Este ano o Brasil comemora 201 anos de dependência A proclamação feita pelo príncipe Pedro de Alcântara Bragança no dia 7 de setembro de 1822 faz com que até os dias de hoje os brasileiros celebram a emancipação de Portugal Isso é um processo histórico, cultural que veio se sedimentando ao longo do tempo Nós não podemos chegar e dizer sim, comemorar sim porque houve uma ruptura com o império, com a monarquia portuguesa Se criou um império aqui no Brasil Então foi o único país retardatário para esse processo de independência Um fato que poucos sabem é que Sergipe Ou melhor, Sergipe Del Rey, como era chamado na época foi emancipado de Portugal dois anos antes que o Brasil Só com a descida de Pedro Labatu que foi um general contratado para fazer a propaganda e fazer as gestões junto às províncias junto às províncias anteriores e só aí que com Pedro Labatu que começa a se consolidar Tem a proclamação de laranjeiras quer dizer, a adesão dos laranjeirenses a Dom Pedro I e depois tem a proclamação da instância também e ele vai fazendo o apoio esse apoio em prol da independência do Brasil Em um momento de resgate, de valorização da história do Brasil é importante refletir e enaltecer o papel daqueles que fazem e fizeram por onde este país seja tão aclamado e respeitado Sempre se registrar, a cada ano que se passa nós consolidamos mais ainda a nossa brasilidade Quer dizer, o importante é a nossa brasilidade Quer dizer, esse processo evolutivo que vem passando o Brasil nos últimos anos Então, eu acho que a maior importância que nós temos é exatamente essa, a importância da liberdade é o ponto fundamental de uma democracia É o ponto fundamental de uma democracia